Esse período é um período muito seco, a estiagem é muito grande. Estamos nesse período de junho até setembro, com muitas poucas chuvas. E aí a causa é algumas queimadas, alguns focos que são ocasionados ou por combustão espontânea, ou por talvez toques de cigarro, até a própria queimada descontrolada, que hoje a queimada tem que ser orientada de forma correta pelos órgãos ambientais e até pelo licenciamento. E quais são as consequências dessas queimadas? A consequência é a realidade seguinte, para nós, exemplo para a questão das crianças, os idosos, as crianças estão se formando, os idosos estão com mais sensibilidade por motivo de cura, e também as pessoas que também têm algum tipo de problema pulmonar. Dentro da parte da fauna e da flora é destruído totalmente, tanto os animais quanto a fauna e talvez até com prejuízos incalculáveis nesse sentido. O que a gente da Secretaria de Meio Ambiente orienta, é orienta que faça os acertos, que as pessoas não coloquem o fogo indiscriminado, que o fogo em si é uma ferramenta de limpeza, mas é uma ferramenta que perde o controle com muita facilidade. Então tem que ter um controle, tem que ter uma orientação técnica. Nós aqui da Secretaria de Meio Ambiente, se a pessoa ver um fogo, ligue para nós, alçando nós a Secretaria de Obras, que a gente vai tentar debelar o fogo ou fazer algum procedimento para que não ocorra nenhum prejuízo, tanto material quanto humano. Como o senhor citou, não só a gente, mas também os animais sofrem com esse tipo de situação. Sim, porque é um período de estiragem muito comprido, e a causa, por ele estar procurando alimentos, e eles podem se deparar com um fogo indiscriminado ou até colocado por motivo de uma pessoa que não tenha controle sobre esse tipo. E para aquelas pessoas que fazem esse ato, também podem gerar multas? Gerar multas, crime, é um crime, colocar fogo é um crime, e que também pode ser protestado na justiça, no sentido. Qual é o recado que o senhor deixa de conscientização aqui para o nosso município? É que as pessoas não façam fogo indiscriminado nesse período, evite o máximo, não coloque, porque é crime. As pessoas que acharem que devem denunciar, denunciem, porque isso prejudica tanto nós quanto os animais e todas as pessoas que estão em volta, tanto na área rural quanto na área urbana. Então, vamos lá.